Musk pede renúncia ou impeachment de Moraes e diz que ministro traiu a Constituição. Empresário ainda afirmou que publicará em breve na rede social tudo o que foi demandado por Moraes. O bilionário Elon Musk, dono do X antigo Twitter, afirmou neste domingo 7 que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deve renunciar ou sofrer um impeachment, escreveu Musk no X. Desvergonha, Alexandre de Moraes, vergonha. O empresário ainda afirmou que publicará em breve na rede social tudo o que é exigido por Moraes, dizendo que essas solicitações violam a lei brasileira, publicado por Marcelo Freire.